O certo é havia ou haviam? Houve ou houveram? Difícil, não? Mas calma, porque hoje você aprenderá tudo sobre o verbo haver, passo a passo, para nunca mais errar. Você está no canal Português Sem Enrolação. Eu sou a professora Liz, e o meu objetivo é ajudar você a compreender a língua portuguesa. Havia muita gente na rua ou haviam muita gente na rua? Houve dias em que duvidei da minha capacidade ou houveram dias em que duvidei da minha capacidade? Qual é o correto? Vamos compreender. O verbo haver é impessoal quando tem o sentido de existir ou acontecer, ou seja, não tem sujeito. É uma oração sem sujeito ou sujeito inexistente. É conjugado somente na terceira pessoa do singular. Sendo assim, não pode ser usado no plural. Havia cinco crianças na fila. Aí você deve estar se perguntando. Havia? Mas como assim havia se estamos falando de cinco crianças? Pois é, mas lembre-se do que acabei de dizer. Quando o verbo haver tem o sentido de existir ou acontecer, ele é impessoal e fica no singular. Então, não importa se havia uma, duas, três, cem crianças na fila. O verbo permanece no singular. O verbo haver como impessoal pode surgir ainda na locução verbal. Seu auxiliar irá acompanhá-lo e será conjugado também na terceira pessoa do singular. Deve haver uma forma de resolver o problema. Quando o verbo haver tem o sentido de existir e está acompanhado por um verbo auxiliar, os dois verbos devem ficar no singular. Mais exemplos. Pode haver algum obstáculo. Pode haver alguns obstáculos. E o verbo haver com o sentido de acontecer? É a mesma coisa. É conjugado somente na terceira pessoa do singular. Ou seja, houve. Houve três apresentações de dança hoje. Não houveram. Houve. Tenha muita atenção nisso, porque é um erro clássico. Seja no singular ou no plural, independentemente do restante da frase, o correto é houve. Uma, duas, três, sem apresentações. Houve, tudo bem? E detalhe. Lembre-se de que é houve com h no início, viu? Houve sem h é conjugação no verbo ouvir. Mas quando usar houveram? Essa conjugação é utilizada apenas como verbo auxiliar no sentido de ter. Por exemplo, Eles houveram de ir à reunião. No início da aula, eu fiz duas perguntas pra você. Havia muita gente na rua? Ou haviam muita gente na rua? Houve dias em que duvidei da minha capacidade? Ou houveram dias em que duvidei da minha capacidade? Agora você já sabe qual é a resposta correta? Havia muita gente na rua. Houve dias em que duvidei da minha capacidade. Por que as pessoas costumam errar o verbo haver? Porque sabemos que em muitos casos, o verbo concorda com o sujeito. Geralmente, certo? Mas quando os verbos são impessoais, eles devem ficar no singular. É por isso que você precisa prestar muita atenção. Agora, importante. O verbo existir faz concordância verbal normal. Ou seja, com o sujeito. Existir não é considerado impessoal. Exemplos. Não existiram candidatos suficientes para o concurso. Existem áreas verdes nesta cidade. Cuidado pra não confundir, ok? O verbo haver, com o sentido de existir e acontecer, é impessoal. Permanece no singular. Mas o verbo existir não é considerado impessoal. Devendo concordar com o sujeito. Entender como usar o verbo haver corretamente é muito importante. Espero que ao terminar de assistir a aula, você se sinta mais confiante em usá-lo. Até porque não é tão difícil assim. Basta prestar atenção. Vamos fazer um exercício agora para saber se você realmente conseguiu compreender? Complete as lacunas abaixo. Letra A, havia ou haviam quatro anos que ela prestava vestibular para medicina. Letra B, haverá ou haverão mudanças na rotina dos funcionários. Letra C, houve ou houveram diversas ameaças contra o atual diretor. D, havia ou haviam muitas crianças. Letra E, deve haver ou devem haver muitas casas bonitas naquela rua. Letra F, havia ou haviam jogos acontecendo simultaneamente. 20 segundos para você pensar. Mas, se você precisar de mais tempo, pode pausar o vídeo. Não tem problema. Tempo! Será que você conseguiu acertar tudo? Antes da correção, lembre-se. Deixe o seu gostei se você estiver gostando da aula e da minha explicação. É muito importante para mim e sempre me motiva a continuar gravando aulas para você aprender. Inscreva-se no canal também e ative o sininho para receber as novidades. Assim, sempre que eu postar um novo conteúdo, você saberá na hora. Agora sim, vamos para a correção. Letra A, havia quatro anos que ela prestava vestibular para medicina. Letra B, haverá mudanças na rotina dos funcionários. C, houve diversas ameaças contra o atual diretor. Letra D, havia muitas crianças. Letra E, deve haver muitas casas bonitas naquela rua. E a letra F, havia jogos acontecendo simultaneamente. E aí, você se saiu bem no teste? Conseguiu acertar as questões? Deixe seu comentário, combinado? Continue acompanhando o canal para mais aulas, dicas e curiosidades sobre a língua portuguesa. E claro, lembre-se de praticar bastante. Agora, faz ou faze? Você sabe a diferença? Recomendo que você assista a aula para aprender. Também indico a aula com dicas importantes sobre a vírgula, porque também é um assunto muito importante. Então, até a próxima aula. Tchau!